Os moradores não sabiam de nada e quando perceberam tinha música ao vivo na rua de casa. Lourencianos apareceram nas varandas, portas, janelas para participar do evento. Quem estava na rua também se encantou. As comitivas com várias atrações musicais passaram pelas vias do centro e bairros durante todo o domingo. São Lourenço do Oeste completou 62 anos de emancipação político-administrativa no domingo, dia 26 de julho. Por causa da Covid-19, as atividades tradicionais não puderam acontecer. A ação ao ar livre foi realizada seguindo todos os protocolos de saúde para não deixar a data passar em branco. Essa foi uma alternativa que o Poder Executivo, através do Instituto Cultural, encontrou para realizar uma ação diferente e comemorar o aniversário do município junto com os moradores.